Gatilho. Meu Deus. Não, não tem nenhuma positividade aqui, não. Estão esperando a positividade de mim, me conheceu ontem. Quer um AD Carry? Mas eu vou jogar AD Carry. Alô, telinha. Eu vou jogar pra quê, mulher, se não é de AD Carry? Eu confio em você, que você vai chocar o mundo com a minha ruindade, amiga. Eu vou sim. Vamos lá. Não, gente, eu não quero jogar doco ninguém. Essa música é muito gatilho, né? Você quer jogar só pra subir? Não. Liga pra subir, não. Que gatilho, essa música. Não, pra mim, não existe positividade absolutamente nenhuma. Não, não, não existe. Diga pra mim, não existe. Diga pra mim, não existe. Diga pra mim. Mano, sabe o que é o pior? Pera aí. Sabe o que é o pior? É que eu tenho um problema, eu já falei, quem é mais velho, ei Carlos, quem é mais velho na live vai saber, eu tenho um problema com mudança de hertz, o meu, esse iPad eu acho que a tela dele é 120 hertz, e aí eu, a tela desse iPad eu acho que ele é 120, e o Wild Rich, ele roda em um fs diferente do que o meu monitor principal, e aí eu parei de jogar no iPad, né, tem um tempo que eu não jogo nada mobile, eu voltei a jogar, tá me dando dor de cabeça. Tipo, toda vida que eu volto, toda vida que eu paro de jogar e vou jogar em outra tela, eu tenho dor de cabeça por causa da mudança de FPS. tipo assim, por exemplo, nos primeiros dias, nos primeiros dias que eu fui jogar, que a gente tava jogando no Final Fantasy VII, vocês lembram que eu falei que eu tava com dor de cabeça? Porque o jogo roda em 60 FPS. E aí, tipo, eu saio do LoL, que os bonecos, ele anda assim, pra ir jogar o Final Fantasy VII, o boneco anda assim, ó, por causa dos hertz, cara. E aí, eu só comecei a ter costume de volta quando eu jogava Final Fantasy VII todo dia, aí eu paro de ter dor de cabeça, mas eu não tava com dor de cabeça antes da live, eu tô jogando tem duas horas, tô com dor de cabeça. por causa da mudança de FPS, cara. E tipo assim, agora vocês imaginam se eu jogasse nesse monitor aqui com 240 hertz. Porque tipo assim, 240 hertz, quase nada roda em 240. E pra eu voltar de 240 pra 144, puta que pariu, mano. Eu ia, pô, a maioria dos jogos eu ia jogar pro meu olho sangrando. Eu ia sair morrendo, morrendo de dor de cabeça. Ia sair uma merda. Eu ia sair com o meu olho sangrando e minha cabeça explodindo, basicamente. É muita merda, é muito lixo. Mas configuração não ajuda? Não. Não, porque não passa. A tela não vai ficar... Então, o iPad, ele chega a 120, mas o meu monitor é 144. Entendeu? O meu monitor principal é 144. A tela é ser do 120. Modelo do iPad, iPad Air 5. E aí eu fico com dor de cabeça nas primeiras vezes que eu volto a jogar. Não, não uso não. Eu jogo no PC mesmo. Raramente eu saio de casa e eu vou jogar Honkai no... Vou jogar Honkai no iPad. Não, eu jogo no iPad. Eu não jogo no celular, não. Eu não posso... Mais um problema, né? Eu não posso ficar segurando o celular. Eu tenho tendinite, né? Então eu já sou acostumada com ver com dor. Mas desde ontem, que eu tô com dor de cabeça fodida. Tinha passado, porque eu descansei minha cabeça, porque eu dormi. E eu não tava olhando pra tela e voltou. Não adianta nem tomar remédio, porque eu tô jogando. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Não tem que parar de querer mirar, isso que eu... Mulher, mano, não enlouquecer. Já jogou dessa mira? Já. Boa, boa. A Nami do nada ficou um melee com a Caitlyn. Eu não entendi nada. Eu só queria a minha catávula, mas eu vou dar bem. A Nami do nada fechou na Caitlyn e virou melee. Não entendi, foi nada. Ela precisa acertar a bolha melee? Se não for melee, ela não acerta? Fala pra nossa senhora. Que garota louca. Dá pra ver pelo nick que ela é doida? Ah, justo. Ai, meu refluxo. Eu ainda nem comecei a acertar. Ah, um plan. Quase. Ela casei engolir, a casei com a bolha. Enxalei, meu coro. Será que as minhas ult não foram ruins, né? No jogo passado. Ainda mais com esse nick, amiga. Ela deu o heal, né? Ela deu o heal, né? Mulher. 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 Mas a minha ult ataca foi boa. Minha ult foi bem de bom. Eu achei que o... Ave Maria. Iaçu. Ia pegar meu olho. Ai, a música do boizinho. Não. Esse filho não tem jungle pra fazer, não, é? Ele não vai fazer jungle, não? Aparentemente não, né? Que ele não foi nem contar essa war alto. O que é isso? O que é isso? Não, não. 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 Moleque, cadê o Fidon? Eu sei, Meme, o time de vocês foi muito bom. O Tremon. Quando o time de vocês alinharem vai dar tudo certo. Ai, mulher, eu não tô muito positiva em relação a isso, não. Eu não consigo ser muito positiva em relação a isso, não. Eu sou muito ruim. Não sei, eu não consigo ser muito positiva em relação a isso. Ai, Meiko. Sei lá, eu acho que eu solto ao menos um mesmo. A gente acabou de treinar o Dracarys. Quem me deu o... O Ione me deu o Ignite, né? Me deu. Me deu que ele... Agora eu tô aqui. Me tem a chance. Eu me duvido você tem. Eu me duvido você tem. Infurecível. Deve, eu tô aqui. Estou imacável. Estou imacável. Quando você tem talento, a gente tem essa história aqui. Estou imacável. Oh, deixa... Não deixa, né, velho. Ah, m... Sei lá. Eu tem... Desculpa que eu cheguei agora. Não, deixa você ir, amiga. Estou achando, tá. Não tem problema, não. Acabou o treino agorinha mesmo. Eu vim jogar um pouco essa loque pra... Sei lá. Não, o Yasuo não foi, velho. Assim. Deixa que linha. Quase que eu matei o... O Fiddle, cara. Eu saio mancando. Não é, mulher. Eu deveria ter... É que eu não morri, né? Mas eu deveria ter me tacado em cima dele e matado e foda-se. Eu tô um mesmo? Deveria ter só matado e foda-se. Eu morri ou não. Não muda nada, não. Caralho, velho. A Nami, ela é completamente louca, mano. Agora eu tô aqui. Você gosta da Miss? Ai, eu detesto o MF. Mas se eu precisar jogar o jogo também. É o boneco mais simples do jogo. Eu deveria ter só me matado, né? Me foda-se. Cara, eu vou puxar essa lane aqui, mano. Se vier alguém, eu tento matar. Aí eles não vão puxar o mid mais. Puxa o mid, cara. Puxa o mid. Puxa o mid. É o coxa. Puxa o mid. Puxa o mid. Eles seriam levado a torre, cara. Porque ia ser um... Ou eu morria lá, que eu morria. Ou eles tinham puxado o mid. Não tinha ninguém no mid. Ninguém. E o Yasuo tava dando bem. Eles existiam os da B e ficou... Agora tá lá no mid. Voando. Estão atacando a torre inferior. Ah, enfim. Eles são burros. Ele foi pra direita. Mano, por que esse cara sempre tá aqui, cara? Não aguento mais esse cara. Eu queria matar o Vhagar. Nossa, a cama flechou. Eles foram lá e morreram também. Não, e eu tá ali embaixo, mas não vou não. O que eu tô aqui? A cama do Edwish é mais divertida de jogar. Eu ainda nem comecei a jogar. Ó, o Ione não tá aqui. Mas o Vidal vai, hein? Não, a Nama é louca mesmo. Caralho, velho, a Nama é louca! Ninguém jogando então. Ué? Ele tá aqui de novo. Nossa, eu tentei muito. Eu não vou fazer nada aí não, porque o Yorin tá aí, eu não aguento mais esse cara. Não adianta. O Yorin tá na fight, eu não vou fazer nada. A equipe inimiga eliminou o barão da short. Lá vem o Yorin. Parece perigoso. Toma aí. Não, a Trissana apareceu agora na página. Morra, eu vou ver. Falou, galera. O quê? A Nami louquíssima, ela não tá bem essa Nami. Tem que jogar assim mesmo, né? Matou a Trissana de novo. Tem nem o que fazer contra esses caras aí não. Mulher. Tem que jogar assim? Tem que jogar assim. Hä? Eu, hein? Garota louca. Ah, meu Deus, o HP dele! Meu Deus, o HP dele! Se a Nami tivesse vindo... Ai, mano... Se a Nami tivesse vindo... Ah, mataram, mataram. Tá tudo bem. Tá aí, não. Tá tudo bem. Essa Nami tá com uma má vontade... Mulher, ela tá doida. É isso que ela tá. Ela tá estouradaça. Mas se ela tivesse vindo comigo, eu teria matado tanto o Vhagar quanto a Karma viria, né? Ai, coitada. Não tem como ir sozinho. É dragão ancião, hein? Não tem o Vhagar em jogo aqui, não. Achei que ele tava no de baixo. Achei que ele não tava em cima, não. É melhor a gente dar a sua unha nisso. Acho que a gente não vai ganhar nada. Nossa, eles deram insta não. Mano, ajuda a Nami, eles têm! Um dano bem ator. O Lee Sin olhando. O Lee Sin olhando. Não falta essa menina. Aí você olha pra esse Yoni e fala, esse Yoni é desse elo aqui? Ele é sim. Ele é sim desse elo aqui, por esse Yoni. Minha conta da platina. O Lee Sin viu o Yoni matando a menina. Ele nem se mexeu. Esse Yoni é daqui? Ele é sim, pô. Com certeza ele ia desse elo aqui. Ver o nível dele? Ai, mulher, que preguiça. Não, eu não preciso nem ver o nível dele, não. Oi, Nicholas. E aí? Oh, God. ele falou que não vai vir agora não pra ser sincero, acho que não precisa ser elo alto pra jogar bem Dione mas não é que ele jogou bem Dione mecanicamente ele tava em todo lugar não é sobre a mecânica do personagem é sobre você saber o que você tá fazendo no jogo ele literalmente matou todo mundo em todas essas lentes Renan, será bem-vindo ao live não, não é sobre ele apertar um skill ou dar auto-ataque isso eu também faço se tá sozinha e quer jogar, eu chamei a melhor pra jogar eu jogo na iPad, Vivi não, é no Pokémon Unite, não é? eu queria pedir pro Tios me dar um skin do Ezreal deixa eu pedir pra ele puxa, eu abri a live do Baiano precisando de doobot? eu chamei um amigo meu pra jogar deixa eu ver o que ele vai falar antes que eu ir pro Baiano antes que eu ir pro Baiano qual o movimento que ele ia fazer porque o boss era todo esquisito mano você não conseguia diferenciar os ataques do boss porque ele tinha 9 braços mano tá ligado? ele não viu eu não sei qual fogueira falta mano eu acho que ele foi pra trás deixa eu dar uma olhada me dar um skin do Ezreal? não é possível ô Hylka! dá uma exclamação loja aí mano ele não vai me dar né? ele não vai me dar né? ele não vai me dar né? pior que tu deve ter muito ponto não? na loja dele? mas ai não muda nada pessoal eu queria um skin agora porque eu to jogando agora com a minha estratégia com a minha estratégia não vamos perder é só que sai de olho e me acorde vai deixar quieto depois eu compro eu queria qualquer uma nem que fosse uma feia se eu não me esforçar ao máximo ninguém vai fazer isso nossa simbiel não, não tem não não tem o suficiente eu acho ai mano eu vou entrar na conta dele eu acho que não tem deve ter pouco eu comprei uma skin da Caitlyn e uma do Lucien ah pega ai eu não quero sair não todo mundo espera grandes feitos de mim grande representou é se ele não tivesse vindo pra cima eu ia morrer não vou ficar jogando olhando pra elas não você vai pegar a Nami nova? não deve ser caríssimo essa skin eu não to nem jogando a Red Rift deixa eu ver Brand Jungle? não, é Brand Sophie Oi Joanna tudo bem? mulher o que que é isso? ai a Nami da onda batida eu não duvido ela é completamente louca? vou direto pro plano que ela é doidaça? é as skins do Wild Rift são bem caras as gaxas ai não é vou direto pro plano que é é é eu não tô em esmeralda eu não tô em esmeralda não eu tô plat 4 eu não fiz a vocês tem MD10 no jogo? não tem né tem um pouco soro meu nariz ela nem para não Louie essa conta é elo baixo eu não jogo bem não é que aquela galera é ruim mesmo Fit não provavelmente não tem um fogco eu não tô jogando em civi é cara é que civi é meio é muito chato de jogar a tropa não, sem sei lá se vir mano não amiga vou dar B ainda cara eu não vou nem fazer corta cura não vou nem me emprestar esse serviço não boa noite Aleph você tá jogando melhor do que 80% ADC da minha kill do Cherney mas que esses caras são ruim cara se eu cair contra uma pessoa que é boa eu não vou jogar assim né eu sou ruim eu achei que eu já aparecia que eu já eu achei que você ia sair a lágrimas está sempre de uma série vários e é hoje eu tava pensando Aleph acho que eu posso fazer um vídeo desses bichinhos né meio que apresentando esses bichinhos faz é eu posso fazer né bagulho que você mandou tá em português ou até em inglês apresentando ele falando o que eles fazem você consegue resumir pra mim o que eles fazem mandar um textinho bem chat de EPT resumido se você fizer a minha já lá já tem resumido o que eles fazem não o que eles são se você fizer você vai me ajudar muito não quem são eles o que qual é a função deles no jogo se você fizer você vai me ajudar muito eu sou a melhor escolha que a lágrimas já fez eu agradeço você no final do vídeo eu super a lari é ela é muito boa eu fiquei com meio dó dela e qual é o salário é eu tô a segue do vídeo né e aí eu posso fazer um vídeo falando dos bonecos do mochileiro eu acho que a gente pode fazer um fofocas né como que a gente pode chamar esse fofocas fofocas da guilda mas da guilda já é do guinchinho né um pré-aquecimento você poderia fazer uma série de batos do jogo sim 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 fofocas da sonequinha eu te acompanhei lá o pc daí o que eu me entrei a chanami se jogava bem demais no início me ajudou para entrar no competitivo de a gente melhorar no marco caralho que foda caralho eu fico feliz que eu tenho que te ajudar de alguma forma mano fico muito feliz quando eu lê essas coisas mano que foda é que eu sou meio ruim de até que é eu jogo bem de sufre até nossa ela mandou e me dobrou pra frente né aprendendo do zero ah mas é que eu queria o fofocas né a lari não sabe a decarry ah ela entrou como meio sup né entrou como a decarry não você vai ter copo vai ah tá brigando até bend na me trash você tá perguntando se ele pode mandar o pixar skin você compra ah é que eu queria agora não sei já não fofocalizando não 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 quero não é o fofocas ah mas a gente não vai fazer com um nomezinho é mano uma das coisas que me deixou fez ficar longe do do widewift é que as pessoas não sabem o básico do jogo aqui sabe isso me frustra muito porque eu já jogo lá há muito tempo eu não tenho mais paciência pra jogar com pessoas que não sabem o básico eu já jogo lá há 12 anos cara fofocas da zona zero eu sabia que você iria por aí eu sou melhor como é o nome das facções lá Aleph fofocas de belo bog ah mas não é a única guilda que tem lá daquelas guildas sim quem já tem o macro do low pc quando vem pra cá sabe muita coisa da dif em muita gente porque todo mundo aqui erra muito em control de wave se você sabe isso você ganha muito em é mas é a sua favorita olha a minha ab é da section 6 não mas não precisa ser essa section 6 ela é o que o que exatamente ela é é uma facção vixe mania fofocas da facção eu acho que não é um nome muito bom eu acho que fofocas da facção acho que não é um nome muito bom a dona do morro não eu não vou colocar esse nome meu Deus oi periclin não vou estar usando esse nome não hein gente não quer o meu monaca é eu tava tentando pegar monaca mas aí começou a se dar um low pc eu preferi focar no low pc do nada fofocas da facção meu Deus fofocas de criança cara eu virei um 30 nesse jogo aqui né mano é bem tranquilo é bem tranquilo é bem tranquilo eu não sou inimiga é muito preocupada eu me preparei pra isso atacar atacar com o poder da nave eu não vou perder meu Deus eu acabei de ir lá não ninguém não se parei bota facilmente um quadro da Bell não o fofocas ficou legal mas se eu botar o fofocas do nada a polícia aparecendo nos comentários do fofocas da facção o pessoal marcando a polícia militar se tu desistir de manter o formato de fofocas de ir aprendendo do zero não aprendendo do zero ficou muito bom mano não aprendendo do zero ficou muito foda a gente pode botar esse nome aprendendo do zero ficou muito bom ih menina eu tava nove zero né será que hoje será que no camp do Kenji vai ter banquete ah no dia do camp ah negócio do lado mulher não sei eu não sei nenhum o que que é isso aí do o que é isso no no rag eu nem sei o que que é isso é guerra pode ser fofocas do zero é pode ser fofocas do zero também vocês preferem manter o fofocas ou aprendendo do zero ah é confronto de guilda ah tá eu preferi o aprendendo eu também aprendendo do zero dá pra falar sobre os bangbulls das armas do tipo de dano dos elementos dá dá sim eu só vou precisar da sua ajuda que você sabe muito dessas coisas eu vou precisar que você me explique acho que eu vou fazer aprendendo do zero então aprendendo do zero ficou legal dá um charme aí linda charme aqui ó meu Deus vou puxar o bot até porque eu não vou falar da lore né eu vou falar do do básico do jogo se você quiser mandar no canal de vod pra não sumir e ficar lá quando eu for gravar é mais fácil nome pro que eu vou fazer uns vídeos rápidos pra explicar algumas coisas do zelenzone zero o novo gacha da roya verse aí a gente tá pegando um nome pro quadro sai dia 3 de julho todo mundo espera grande vai ser bem pro da hora o pré-aquecimento do zelizade porque atualmente não tem muito marketing sim sim aprendendo do zero foi meu titânio foi foi eu não ir eu vou até pegar teu nome pra botar que foi você que deu a ideia do quadro aí eu falo no vídeo nada mais justo do que eu dar os créditos de vocês que vocês que me ajudam aí eu falo que você deu a ideia do nome e o aleph tá me ajudando a fazer o quadro nada mais justo né que todo mundo faz junto tá eu abrindo da clorinha tá mas o aprendendo do zero ficou muito bom no 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 Tô encontrando o time, não vou voltar. O Cabernet não vai estar no banner? E ele ia estar? Oi, Cadinho. Nem vale meu tempo. Exceto os Thoma e Benete? Ahn... Nossa, pior que eu não quero nenhum dos bonecos. Ele não aparece desde o lançamento do Baizu. Caralho! Eu não sabia, juro. É bem tranquilo aqui. Eu já joguei... Não, Ark Survival eu já tentei, mas não curti muito, não. Mano, vamos fazer esse barão. Já bateu um ano do Cabernet sem aparecer no banner. Mano... É o que... Mano, a Rabbit não, a Royal deve ter ficado com ódio do boneco, porque estavam usando esse boneco. Não foi esse boneco o negócio do Bug lá? Aí a Royal Vest deve ter falado, eu quero que esse boneco se foda. É... Tipo, ele foi o Bug e aí a Royal Vest falou, não vamos botar esse boneco, mas não, tá dando muito trabalho, deu muito problema pra gente. Esquece ele, que se foda esse personagem, cara. Não duvido nada que eles devem ter feito isso por causa do Bug lá, pô. Eles nem devem ter arrumado e falaram só... É, só não coloca ele de novo. Quanto menos gente com ele no jogo, melhor. É, deletando as coisas, agora vamos deletar você. Mano, eu não duvido, tá? Não duvido. Deles terem falado isso, terem falado, eu quero que esse boneco se foda. Não fizeram essa merda, agora não vai ter mais esse personagem nessa merda desse jogo aqui. Mas tem como pegar ele no mochileiro? Como que pode isso? Ué, mas aí são muitos bonecos, né, no mochileiro? Aí são muitos bonecos. Então, galera, ele tá bugado, deletando tudo e sem querer ele se deletou. Mulher, mas é um boneco entre 700 itens e 4, incluindo arma? Pois é. Então, tipo assim, eu acho que devem ter feito isso. Devem ter só tacado foda-se nessa merda. Pera, isso é o Emerock? Eu não sei se é... Não, acho que não é, não. Conta fake. KKKKK. O que importa é que a Claudine vai chegar, graças a Deus. Foi abrir a porta, tava ficando quente. Mas assim... Escuta o que eu tô te dizendo. Eu tenho 100% de certeza que eles não colocaram mais... Eu vou jogar com o Emerock. Eu não... Eles não colocaram esse boneco mais por causa daquele bug. E ó... Eu custo a dizer que talvez eles tenham não colocado mais. Porque deve ser fácil de achar mais coisa nesse boneco aí. Oi, Bernardo. Eu... Custo a dizer. Custo a dizer. Que ele... Que simplesmente não devem ter colocado ali. Porque devem ter achado mais problema ainda no boneco. Encrepiaca, como é que você tá? Pior, né, Wander? Ele tava tão bugado que deletou a chance dele vir no banner. Eu tô falando. Eu tô falando. É, quem pegou o café, pegou, amiga. Não vai nunca mais esse boneco aparecer. Será se ele bate o recorde de banner da... Como é o nome? Da Eula? E quem quer aquilo, a galera do chat já queria. Será se ele bate o recorde de banner da Eula? Quanto dias foram o banner da Eula? 600? 630? A açúcar do Honkai 3RD, que é a boneca de collab, nunca voltou? Ah, mas ela é boneca de collab, hein? O KV foi igual. Ah, mas ele não é de collab. Ele é um boneco normal. Não bate. Aquela querida foi imbatível. A do Albedo foi pior. O do Albedo teve mais dias do que o da Eula? O Albedo bateu a Eula, eu acho que não. O Albedo ainda não voltou. A Sula. A Sula. Quem é Albedo? Parem de inventar personagens. Ele voltou no banner regional? Ai, ó. Ele voltou no banner regional? Acabou, gente. Ela não voltou. A Eula também tava no banner regional. Eles voltaram juntos, então tá empatado. Não sei mais. Não sei mais. Mas aí, ó. Vamos contar pra ver se o KV bate o banner da Eula. Vamos bater. Mas eu tô dizendo. Eles tiraram esse boneco do banner e não vai voltar por causa dos bugs. Achar aquele bug matou o boneco. Porque, tipo, você é um personagem 4 estrelas. Eles já fizeram isso com uma boneca 5 estrelas, que é a Eula. Mulher, eles excluírem, fingirem que o boneco 4 estrelas não existe. Eula e Albedo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, um beijo da Anitta. Ela ficou de novembro de 2021 até julho de 2003 sem banner. O KV em 2026, personagem ilimitado. Ele tem uma gameplay super legal, barra dela. O Albedo e a Eula vieram na mesma atualização. Foi assim, sim, o pessoal falou. É, então eu peguei a Eula naquele banner dela lá. É, por falar em 5 estrelas tem uma Tinguil nova. Tô com expectativas que ela é linda. Então, eu não sei se é a menina que eu vi. Mas eu vi hoje uma print daquela Yun-Lin. Yun-Liu. Eu achei ela linda. Se for aquele print, eu achei ela linda. Eu só vi o rosto, né? Era uma imagem ainda assim. Yun-Li, eu acho que é esse o nome dela. Eu achei ela linda. Gente, eu achei ela muito bonita. O pouco que eu vi, eu gostei. Eu achei ela bonita. Pior que achei... E aí, mano? Qual é a sua conta? Então, qual é o teu nick, hein? É... É o ódio, hashtag riu. Tem acento no ó. Obrigada, Clóvis, pelos três. Será muito bem-vindo de volta. Então, eu vi essa imagem, mas eu não sei se é real. Pode ser... Uma coisa completamente aleatória. Eu não sei se é real, mas eu achei bonito. Qual bug da Eula? Não, não é... No bug, não é ela, mulher. É que assim, o Kavé... Lembra no Genshin que teve aquele bug do pessoal deletando as coisas no jogo com o Kavé? Aí, o pessoal tava esperando que o Kavé ia vir no banner agora com a Clorindy. Aí, eu falei que provavelmente eles não coloquem mais o Kavé em nenhum banner pra evitar mais bug, porque eu tenho certeza que vão achar mais coisa nele. Eles devem ter ficado puto porque usaram esse boneco pra achar os bugs lá. E aí, a gente tá comentando que o banner... Os dois banners dos dois bonecos que mais demoraram pra voltar foi do Albedo e da Eula. Aí, eu acho que vai bater o deles dois. O que foi? Ah, tá. Ah, tá. Ai, meu Deus, peraí. Eu vou recusar alguém que tiver certificação. Recusei. Qual é o seu nick? Ah. Não tá indo. Aceitei. Aceitou? Uhum, teve essa abdain ontem. Teve. Ah, não. 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 Ah. Como é que você vai me chamar? Ah. Ah. O cavé impact tem o querido C4, mas nem uso. Pois fica aí, mulher, porque não vai vir mais, não. Não vai vir. Eu achei, mas essa em Unli não vai ter modelo de criança. É, a que eu vi, ela não é criança. Ela é uma mulher adulta. Ela é uma mulher adulta. Mas a boneca que eu vi, eu achei muito bonita. Eu não sei se era ela, né? Não... Não sei. Mas eu achei muito bonita. Ah, eu caí supe. Será que o cara troca? Porra, como é que eu escrevo? Ah, então você viu a do Run Kai? Aí, ó. É a que eu vi, ela era linda. Não, ela tinha cabelo preto. Ele não vai trocar. Não vai. Ela tinha cabelo preto. Ela era muito bonita que eu vi. Deve ser a mina do Run Kai. Ah, entendi. Ele não vai trocar. Tá. Ah, eu achei ela linda. A do Run Kai, ela é linda. Manda sim, off. Manda sim. Mas se for ela baseada, ela é belíssima. Ah, eu achei ela linda. Eu achei ela bonitérrima. Mano, hein, Rafael? Eu vou acabar logo com esse jogo. Só de não ser outra brônia? Não, nem fala. Não aguento mais essa boneca do caralho. Foi essa mesma que eu vi. Foi essa mesma que eu vi. Ela é lindíssima. Ai, ela é chiquérrima. Tenho, até. Ela é muito linda. Eu amei o olho dela meio amba. Eu achei ela muito bonita. Eu achei ela muito bonitona. E ela tem uma cara meio de mãe, né? Ela tem uma cara de mais velha, assim. Adorei as transas delas aqui. Ai, ela é linda. Ela é muito bonita. Você tava comendo o que, Meroque? Comendo... Bolo de milho. Você jantou bolo de milho? É, essa é a minha janta. Porque minha irmã veio pra cá e a gente comprou um monte de coisa. Ah. E aí tinha muita coisa pra comer. Eu falei, mano, vou comer um pouco disso aqui, só vai estragar. É. O nome dela é Lin Zhao Yu. Cara, nome em chinês é muito difícil de decorar. Vou chamar ela de Lin, é isso. Obrigada pelo leak. O apelido dela será linda. É. Não, vou decorar isso aí nunca. Ela lembra a Hulkia mesmo. É. Já se oblique? Já. Esse mais novo não. Não, todo não. Também não. Eu parei... Feito. Episódio 100 por aí. Não vi a melhor parte do anime, eu acho. É. Eu parei quando eles foram começar a lutar de verdade contra o Kyoho lá. Eu cansei, sei lá. Ficavam vai e volta, vai e volta. Eu cansei. Não sei nem o que é esse. Eu parei no arco, que era meio... Calma. O Kyoho é aquele cara que tá... Que tem um... Um sobretudo branco. E ele tem uma cara meio de morto. Hum... Não sei se você lembra qual é não. Eu não cheguei a ver se... Eu assisti bem pouquinho. Eu gostava de ver quando ele estava lá na... Na cidade das almas, uma parada assim que eles entravam. Eu acho que... Falava a maior... Sim. A luta do Kyoho do antigo. Ai, é muito foda a luta deles. Eu não vi toda. Mas tem vontade de ver, só que é... É, saiu o novo, né? Mas esse novo é continuação, né? Puts, eu acho que é. Nossa. Eu acho que a gente deveria marcar uma sessão anime. E a gente marcar de ver anime. Legal. Serial da hora. E o Daniel gostava de Bleach. A gente podia ver Bleach. Eu vou ver amanhã. Amanhã não. Esse só dá. Eu tô com a live do YouTube aberta. Aí se eu ver, dá copyright. É. Mas o anime é maneiro, pô. É. Eu curto. Eu curto, eu curto. O Bleach tem muita vontade de ver ele inteiro ali. Mas... É. É bem grande. Eu tenho um monte de anime que eu não vi aí famoso em mim também. E o Jujutsu eu não vi. E... Ah, o Jujutsu é esquisito. É. É que o Jujutsu agora tá muito estranho. Mas o Jujutsu? Já. Já. Vai, Jin. Vai. Ai, não tem mana pra voltar. Já. Eu quero. Eu vou ver se cai Jujutsu, Gaita. Quero ver também. É. O Jujutsu eu vi até onde tinha. Mas a... O... O... O mangá... A dona lá do mangá tá meio perdida assim, sabe? Tem. 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 Aí tá meio ruim. É, Jujutsu tá ficando muito ruim. Ainda ouço a canção do mar. Eu vou ver se eu vejo esse Kaiju. Ver se o Daniel quer ver amanhã. Vocês acham que é o anime que o Daniel gostaria, chat? O que é esse Kaiju aí? É... Kaiju é... Sabe... Pacific Rim? Não. Pacific Rim, Círculo de Fogo. Não. Aquele dos robôs gigantes lutando contra monstro gigante. Que Kaiju é tipo Godzilla. O Godzilla é um Kaiju. Então é isso. E eu sou muito fã de... Robôs gigante, monstro gigante. Chega perto de mim não, sua feia horrorosa. Oxi. É, Mega Godzilla. Isso, isso, isso. Vocês acham que ele gostaria, chat? Eu vi, Clóvis. A Lux tá como? Sei lá, ela tá bêbada. Eu acho que sim. Ah, eu vou ver se ele quer ver amanhã. Eu tinha chamado ele pra ir no cinema, mas o Pop tá parecendo um velho de estar cansado. Eu falava, vamos ver alguma coisa em casa então. Minha missão me chama. Não somente monstro gigante, é bem montadinho. Cada personagem tem uma função no anime. Puta. Alô, Crepioca. Eu acho que ele gostaria. Tá, depois eu vou ver pra gente ver. Tá no Country Roll, né? Vai, vai pra frente, cara. Ah, eu tenho o Country Roll e agora eu tenho o aplicativo na TV? Não, Carlos, não vi não. Mas o... Esse coisa já terminou de sair tudo? Eu não gosto de haste um por um, não. Tem quantos episódios? Tem oito? Ah, então tá ótimo. Oito já dá. Ai, eu tô espancando os Loelos. Ah, mano, é que eu peguei Nami já pra esse jogo acabar rápido. Porque eu tô jogando The Care. Tá num oito? E são quantos? Não, eu não tenho mais paciência pra esses animes que são uma cópia do... Não é o nome. Do Sal, sabe? Esse solo leveling aí. Eu não tenho mais paciência pra isso, não. Tem como, nessas cópias do Querido não dá, não, mano. Vou levar a toaia. Tem Country Roll na TV? Mulher, a gente tem uma Samsung na sala. Tem. Tem troll lá. Não, mas eu... Mano. Eu já dei a descrição do solo leveling pra ter. A pessoa aqui na stream que perguntou desse anime. Aí eu dou a descrição e a pessoa fala... Cara, você tem certeza que você não viu? Aí eu falo, não preciso ver. Eu sei que esses animes são todos iguais. É bem padrãozinho, né? São todos iguais. É. Provavelmente é uma escalada que ele tem que fazer. Ele é ruim, quer ser bom. E aí se não é uma torre, é algo parecido. Que ele tem que... Que tem a analogia da subida, né? Meu Deus, a loja tá insana. Aí provavelmente são todos assim. É, pois é. Torre inimiga destruída. Minha missão me chamou. Solo leveling é o One Punch Man, só que se leva a sério. É o suco do suco do genérico. Ah, mas o One Punch Man pelo menos era engraçado. A graça do One Punch Man é não levar a sério. Opa. Mano, por que que tem um cachorro me mordendo? Eu não achei o anime tão engraçado? Não, é que ele não é pra ser engraçado, ele é pra ser divertido. O One Punch Man não é palhaçada. É cômico. O One Punch Man é uma paródia de todo shonen. Essa é a graça? É, é. Aí sei lá, se é o genérico do genérico do genérico e não tem nada de graça, aí não tem como não. Mas ninguém mais suporta o CK, não é só você não. Uma coisa que eu não... Solo só foca no protagonista. O eco dos personagens é só pra cumprir tabela. Que coisa. Sua gestão lá ainda. Ai, sei lá. Não tem o maior paciência pra esses animes aí, que é só um menino que, ai, eu sou um fracassado. E eu quero ser o mais poderoso Vou subir a escalada para parar de ser fracassado Ai, tá bom, vai lá, menhaço Muito chato Tô me sentindo mal de gostar do anime Não gostam, eu só acho uma merda É porque, mano, eu não aguento mais É a mesma coisa, eu quero coisas diferentes Não tem Todo mundo é fracassado porque o moleque é mais importante Porque ele é o protagonista, né, amiga? Spoiler, ele continua fracassado, pasme Acho que a Ryuka vai gostar da general do Kaiju Por quê? Eu vi esse negócio da anime prestígio Eu não gostei muito, não Eu achei que ela tá parecendo a Jana Não parece a anime, não Você não é especial, querido Pois é Aquele troço não é a Jana, não Ah, eu achei que parece Lembra a Jana Lembra a mesma skin que a Jana tem Da mesma temática Parece a prestígio daquela skin da Jana Eu acho que parece Só pra você ter ideia Eu bati o olho Eu não tinha lido a legenda Eu bati o olho e eu falei Ué, a Jana dentro d'água? Aí depois eu me liguei que era a Jana Ah, tá Vou me sentar neste trono destruído E aguardar a volta dela Ai, eu cangelei sem querer É de boa Pode ir Pois é, pensando se pegam ou não Ih, mulher, tá tão rica assim, hein? Falaram que essa skin vai ser um rim Ué, mas não é 400 reais essa skin? O Daniel falou que era mais de mil Pô, se for 400 reais eu pego Pessoal, disse que era mais de mil reais Eu chutei o valor Ah, tá Mais de mil é a prestígio lendária Mas não é essa skin da Jana Não é a prestígio lendária? Não é a prestígio lendária? É, não Essa prestígio vai ser épica? Ela custa 600? Ah, então agora tá barato Agora ela ficou parada Agora sim Agora sim Agora eu vou tá adquirindo Ela não é mil reais mais? Agora sim, pô Eu não sei o que que é isso, Victis Não entendi porque eu tomei teó também Não sei, mas atira aí Gente, não peraí Prestígio lendária O que é isso? É Wild Rift, amiga? É Wild Rift Amo que chegamos no ponto de dizer que Ah, bom É só 600 reais Ai, mano Que situação agradável Tomara que essa moda não venha pro LOL Mulher Vem um pouquinho mais caro aí É Mano, o pessoal comprando o RP Por lojinha mais barata de um hardcore Tomando ban Não é possível Meu Deus Um cara mandou aqui Pelo visto vou tomar bão Recarreguei 35k pelo fulano Meu Deus Minhas duas amigas tiveram a conta banida ontem também Uma teve que pagar 150 reais A outra 75 Esse banimento da conta Vai pro LOL Pro Valor? Eu acho que a conta é banida, ponto Principalmente se for por Reembolso, né? Que você tá tecnicamente roubando Você compra e reembolsa A compra, entendeu? Então eu acho que a conta é banida, ponto Final, até você pagar essa dívida É, eles falam O valor, como a pessoa disse Que a amiga dele teve que pagar 75 reais Ah, mano, vai tomar no cu Sabe o que a gente vai ter que fazer, então? Ah Eu boto a D E tu sup Eu vou jogar sup É, talvez Que daí Troca Bota subir como a última opção Tá O banco da minha amiga se tornou 7k Que ela gastou no LOL E aí ela pagou 7k e dropou no LOL Boa Eu vou sup e ele midi, então Midi eu acho que é tudo Não, pera Ah, acho que eles estão dual É Ah, trocou contigo Ela pegou um Não pagou um Ah, tá Não, ela toma ban na conta, né Que a conta é pra uma coisa só agora Ah, eu acho que não dá pra pessoa jogar em nada Será se eu consigo fazer isso? Vai, amiga A polícia federal bate na tua porta Vai ser igual a gente Eu fazendo um quadro chamado Fofocas da facção A polícia vai chegar aqui em casa Eu aproveitar que eu moro do lado da Do lado de De provavelmente um lugar que tem uma, né Eles vão chegar e falar Qual é a facção mesmo que vocês estão fazendo fofoca, querida? Fofocas do morro do alemão É Eles vão chegar e falar Me conta aí Conta a sua fofoga pra gente Vai Explica Ah, o bichinho pequenininho Analogia Oi, Levin Ai, ai Se eu te dar desculpa Dia tá osso aprendendo top lane Oxe, mulher Tá tudo bem Meu Deus Não tô aqui pra Assim, a gente quer ganhar Não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra melhorar um pouco E tentar pegar um pouco de costume De jogador de care Só Mas a gente vai se esforçar Tá tudo bem Pegar a Serafina Contra a Zeri Ai, mulher Não reclama não Elas já trocaram Trocou quase todo mundo Pra eu jogar de de carry Então vamos Vamos tá elogiando É, foram fofos daqui É As duas trocaram Só pra eu jogar de de carry Então tá tudo bem Deixa ela jogar Do que der na telha dela Deixa ela Ir na paz do senhor Jogar do que ela quiser Tá tudo bem É, Serafina e Jin É muito forte Eu, além É que não tem aqui, né Mas o andar de lane Que eu acho mais forte De jogar com o Jin É bardo É muito idiota, mano Nossa, é verdade É muito forte É bardo e Jin E Zaire e Jin Nossa senhora Zaire e Jin Eu não jogo Não preciso jogar Meu boneco Ele anda praticamente sozinho Não pesquisem Bang Bulls no Google O que é isso? É pornô? Não é possível Aquele que o ZZ Colocou um nome parecido Qual é uma cor de pornô? Não E eu acho que eu tô Carro na errada Não sei Na verdade eu escrevi errado É Bang Bulls Ah, Bang Bulls É pornô Isso aí é nítido, né Que é pornô Gostou da nova campinha do LOL? Mulher, a gente ainda tá Observando como é que é, né Eu fiz o Fofocas dela A gente fez a historinha Dentro do cliente do LOL E eu fiz um Fofocas resumindo A gente não sai do kit dela Ela vai ser Top laner mid Ela é um descarte do Silas Não, gente É óbvio que Bang Bulls é um É óbvio que isso é pornô, né Isso aí não Tá bom, Aleph Pega uma corinha aí, linda Pela pronúncia Com certeza deve ter alguma coisa Da minha vida com o peito Mulher, eu achava que era Uma coisa meio Pornô gay, não Eu achava que era Alguma coisa que tinha a ver Com pornô gay, não É pornô com boss Parece um nome de algo De pornô gay É, não Eu vi Me arrumando ali, mulher É o mesmo Pera, boss É tipo, chefe? Eu não entendi Eu sei É o PC Mulher Não, eu não tenho essa range não, linda Que que é isso? É que eles sempre usam Bang Pra se referir a coisas não consensuais Ai, que legal Que legal Coisa legal, mano Safadas online Safadas online Safadas online A arte vai consumir a todos nós Um ódio pela Yumi faz isso, assim Não, 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 não sim vai a jantela pegar a playlist proibida ela mesma eu sou o artista e eu estou e essa calha aí sei lá ah não ah não a cari está deixando fogo em vixi maria o emerox me odeia coitado do menino do top ai eu não vou aí não não vou não tem a mínima probabilidade mas se fosse só ela eu tentaria dá pra usar uns apc no bot é assim que eu jogar do mar eu acho que apc é um outro teste que a gente pode fazer é é é é é não 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 ai ai mana o que é isso não tem mais linha aqui não tá precisiu de um quarto shield urgente aqui mas quando é muito tempo precisa de limiar pra tudo que você brusctado Eu não consegui, meu irmão. Porra que do caralho. Ah, zero flaginho. Aguenta que tá aí, eu tô jogando pra baixo. Pensa que eles vão pegar. Tão a melhor. Tão atacando! Tão atacando! Tão atacando! Tão atacando! Tão atacando. Eu acho que é hora de revelar pelo menos os principais na Atlan, olha na próxima atualização. Acho que na próxima atualização a gente já vai fazer isso, mas tem que esperar né, o negócio só vem no final de agosto gente. A gente que já começou junho agora, eles já começaram a soltar as coisas, é que eu sei que tá todo mundo animado, mas precisa ter um pouco de calma. Tipo o hype que a gente já teve agora nesse... Mulher, a Seraphine ela tá bêbada? Tipo assim, você tem que esperar porque nessa live que a gente teve semana passada, atrasada, já mostraram o teaser das coisas, tem que ter calma também. O negócio é no final de agosto, ainda tem uma atualização, ainda tem essa atualização e mais uma, não é assim. O foda é que a gente tá mal acostumado, porque Fontaine vazou tudo. Você me aceita? Não, eu não tenho nada pra sair, pô. Mano, a filha da puta da Seraphine pegou o meu head. Mulher, presta atenção no jogo, mano. Ela não tá olhando pra onde ela tá andando, não. Esse filho da puta, tô muito sincero. Ela não tá olhando pra onde ela tá andando, não. Ah, eu vou... Vamos levar essa torreia do top, se foda. Legal. Mês que... Mês que vem tem Zenless. Pois é, mês que vem ainda tem um novo jogo deles, tá ligado? Eu tô aqui, vamos matar Zenless aí. Morra, 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 morra. Morra. Não, gente, é só ficar de boa, daqui a pouco... Daqui a pouco vocês vão ver as coisas do jogo. É que esse mês agora de junho vai ser meio merda mesmo. Não tem nem muito jogo pra jogar, vai ser meio flop mesmo. Comparação com julho vai ter um milhão de coisas. Eu tô aqui, tá? Eu tenho um, tio. Eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão. Eu tenho uma cavalc amanhã aqui. Mas, eu preciso muito saber. É, eu tenho um milhão de coisas. Eu tenho um milhão de säbito. É, é. Ó, de moda. Achei que ia estar só a jungler aqui nele. Tchaaa. 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 É, não teve a live da 4.8 ainda, né? Flechou ela. Boa. Vamos levar esse bot aí, eu tô aqui. Vamos levar isso aqui? Bora, bora. Ah, Zé, ele tá lá pra cima, só o Dark pode estar aí embaixo. Puta aqui ele, ó. Tá. Tá, vai até a Kali, tá? Tá aqui. Tá. Vou botar aqui embaixo. Cala aí. Tem um Red, né? Não dá pra matar ela, não Um boneco de merda A estrela negra exige perfeição A estrela negra exige perfeição A estrela negra exige legislature UmRO Que boas Ficou uma merda. O tempo passou em 1 ele também, né? É, mas meu boneco é ruim mesmo. Nossa, ele não levou pra mim. Ele tá fazendo uma defesa legal, hein? Uhum. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Só tenho um. Eu tô aqui. Boa. Não, porra, eu me aguento. Não. Ah, quando ele não chega terça? É. Pena. Dá pra pegar esse dragão, tá? Ele não tá morto. Tá. Cuidado que você tá ali. Cuidado que você tá ali. Eu tenho um team, sim. Nossa, eu tenho um smite. Mas é impossível ele roubar de volta. Ah, aqui não, né? Só foda. É. Eu tenho um smite na bala. Eu tenho um team 15. A Kali tá no pitch do dragão. Não tem barão, não? Não. Ai, não dá mais. Eu poderia ter usado os ônions e ganhado o jogo aqui. Eu não acho que eu levo aqui, cara. Vai ficar a goinha aparecendo. Vai ter a goinha. É o melhor boneco do jogo. É. Ele só anda, né? Não dá, não. Não dá, não. Não tem muito o que fazer, não. Ó, ela perdeu a Tony. Tem o boneco recarregando o dela. Agulha, agulha, agulha. É. Oi, Vitor. Meu boneco é uma merda. Mano, o mundo quer dar GG. Ele dava GG, Cláudia. Mas a Ari não ficou. Ele dava GG. Ele dava GG. É, ela perdeu o jogo me matando. É isso. É o melhor boneco que eu vi na minha vida. Ei, morado. Obrigado. No Negar você reclamando de gym. Mas você sempre joga com ele. Mas é o meu other character preferido. Gostaria de deixar a minha crítica primeiro. Ó, que pai é dog. Tadinho. Melhorar ele, dog. É meu ADC preferido, mas ele é uma merda. Relação, amor de ódio com ele? É. Ah, deixa eu tirar o suporte aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho um boneco pra jogar sup. Ah, joga de ringa sup, não é ruim não. Tá, mas assim, eu tenho Lulu, Jana e Blitz. É isso. Dá pra jogar, né? Dá, coloca em último, acho que assim, vai. Não, mas aí joga jungle, testa aí, vê se vai, senão eu jogo de suporte. Não, tá de boa, porque a gente tá pra tu jogar D. Deixa tu jogar jungle ou não. Joga onde morgana a PC ou zigs? Pera, deixa eu jogar com os AD primeiro, aí depois eu vejo isso. Jogando de boa. É, e morgana a PC eu não quero não, viu? Eu tô bem de morro. A PC, eu penso em... É que eu não sei se o que é a PC ficar bom, tem que pensar legal. É. Mas não sei se era a Finn e... É. Ziggy, talvez. É. Tem que ter alguma coisa pra clinar o Wave. É. Morgana é ruim. Morgana é ruim. Tá legal ou não? É, dá pra jogar de Karma também. Dá pra testar uma Karma. Não, mas morgana não, gente. Morgana eu tô... Eu mesma já tô passando, né? É. Silêncio, meio enxugar. Caralho, Wander, você é meio enxugar. Aposentou a Nami? Não, eu vou jogar um campeonato de Wild Jewish, eu tenho que jogar Data Carry. Aí eu tô treinando. Tá felizona, né? Tô. Não poderia estar mais feliz, pô. Como foi jogar com o Teals hoje? Como assim? Intiminho. Treinozinho. Obrigada, bebê, pelo Prime. Serei muito bem-vindo. Ah, foi de boa. Jogaram ontem também, né? Jogamos. Foi de boa. Eu fiquei feliz que ele tava mais proativo. Ele tava mais proativo, falando as coisas. E pensando no que fazer e no que não fazer. Todo fofinho ele, né? É. Caralho. Acabou, acabou a Kiwi do jogo. É, então... Eu acho melhor você pôr o Jungle. É porque eu acho que a gente... Nem sei se é isso. Eu acho que é porque a gente entrou em Kiwi Smurf. Ué. É. Mas eu não sou Smurf. É, mas eu sou, né? Ué, mas você não... Não tá baixando. É que essa conta... É porque eu tava com zero jogos. Ah! Aí, ó. E aí vai ficando mais difícil, tá ligado? Entendi. Aí, eu tô com dois agora. Vai, VV. Você tem que dar o sub automático. O Prime, ele... Todo mês, ele... Ele dá pra você dar sub. Mas tem que ser automático. Ou não pode ser automático. Tem que ser manual. É porque você tá do com a Mumu? Porque ele era a única pessoa que tinha pra vir jogar, né? Eu acho que eu não ia ele. Caralho. Ah, eu chamei ele pra jogar. O Daniel foi... Não ia vir jogar também, né? Mesmo se eu chamasse. Nem sei. Eu sou a última opção. Não, só tinha você e ele. Eu sou a última. É. Caralho. Eu só tinha duas. O Nicolas também tinha falado pra jogar. Mas aí, você vai ter chamado você. Nem sabia se o Nicolas tava aí. Porque o Nicolas jogava comigo antes. Qualquer coisa é trio. É, dá pra jogar. Eu não sei qual é que ele tá. Ele saiu da live. Eu acho que ele deve estar na live do Tills. Eu acho que eu vou de Lucian. Lucian? Hum... Pode jogar outra coisa também. Sei lá. Não, pode jogar. Pode jogar. É porque eu já tô pensando que eu jogo com o Lucian. Eu tenho o Lulu. Falaram qual era o boneco que tava forte? Zaya, Zery. Kaiça. Mas isso é mais pro Hyper Carry, né? E... Coisa real também, tá jogando. Hum... Vou de Kalista. Não sei, tipo... Eu não sei jogar de Kalista. Eu não sei jogar. Se tu for jogar de Kalista, eu vou de Blitz. Que é o único tanque que eu tenho. Não, não vai, não. Vai, não. Ó, mas Blitz contra a Sol... Não parece algum, parece? Vai, vai de Blitz. Então eu vou de Zyra. Não é? Vai de Blitz. Eu nunca joguei de Blitz, eu acho, nesse jogo. Nem lembro. Não, não, não. Fast em cena, não. Não, 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 não. Não me chamaram pra jogar de carry? Eu vou jogar de carry. Não, não. Fast em cena, não. Tu sente confortável em jogar? De carry? Não, porque eu sou ruim, né, Merock? Não dá pra uma pessoa ser ruim e jogar de carry. Tu não se sente confortável, então? Eu me sinto confortável, mas eu sou ruim, cara. Você não é ruim. Eu sou, comparado com os caras que a gente jogou, eu sou, cara. Eu não consegui fazer nada. Nenhum dos jogos que a gente jogou hoje. Mas você não é ruim. É porque, tipo assim... Ah, lá vai. Isso foi um problema mais estrutural das coisas ali. Entendeu? Uhum. Dá pra gente consertar ainda. Muito porque... A gente tava um pouco perdido onde cada um deveria ir. Mano, eu não consegui fazer nada contra ninguém de time nenhum. Tipo, é que sei lá, Mano. Ai, parece meu chat. Tipo assim, existe um fato... Eu vou te dar um exemplo que você é uma pessoa boa. Só tem ruim no meu chat, no geral. O pessoal é ruim igual eu. O que acontece? Existe um lado onde as pessoas são ruins. Existe um lado onde as pessoas são ok. E existe um lado onde a pessoa é boa. Que é isso? Mas vocês são ruim igual eu, gente. Aceita. E aí, eles me acham boa. Só que eu sou melhor do que eles. Entendeu? Obviamente, tem gente melhor do que eu aqui no chat. Mas a maioria, eu sou um pouco melhor que eles. Aí, eles já... Quando eles veem alguém melhor do que eles, eles já ficam tipo... Oh! Meu Deus! Que como ela é boa! Porque ele é ruim! E eu também sou ruim! Entendeu? Aí, quando vem alguém bom de verdade... Acabei de me inscrever... É assim que eu sou tratado. Tadinho. Mas você tá entendendo a minha analogia? Se essa analogia não é pra você, você é bom. Tá tudo bem. Se você é ruim, você vai entender o que eu tô falando. Porque eu também sou ruim. E aí... Mutando aqui porque eu não quero ser humilhado. Enfim. Aí, eu vou dar um exemplo. Porque, sei lá... Já aconteceu várias vezes aqui na stream. Que eu falava que eu não tinha o nível de tal pessoa. E essa pessoa, ela era tipo assim... O Aiel. Aí, alguém na minha live falava... Ah, cala a boca, Ryuka. Para de se autodepreciar. Você é muito boa. Cala a boca. E aí, eu tô falando que eu... Aí, eu tô falando que eu não sou boa. Igual a porra do Aiel. Entendeu? Aí, o meu chat tá tipo... Claro que você é! Aí, eu falei assim... Eu sou tão boa. Eu nunca peguei Challenger. Nenhum jogo que eu joguei na minha vida. Entendeu? Aí, eles ficam... E tipo assim... Eu não quero... Não quero que fiquem... Sabe? Dando uma mamadinha no meu ovo esquerdo. Eu não quero que fiquem dizendo que eu sou boa. Também não quero que fiquem dizendo que eu sou ruim. É só lidar com a realidade. Entendeu? Aí, você fala... Pô, não quero que fale nada. Então, não fala nada. Vamos ficar quietos. Todo mundo na porra dessa live. Então, tipo assim... O ponto é que existe uma realidade, cara. Eu não sou boa. Igual essas pessoas são. Se eu fosse boa... Igual essas pessoas que jogam esse jogo todo dia, Merock. Essas pessoas, elas eram podres. Se eu sou... Não, porque não é assim também. Eu não tô falando que você é melhor do que todos. Tá ligado? Mas eu não jogo no mesmo nível que eles. Não joga porque você não joga o jogo, né? Exato! E assim, só que eu já vi você jogando, né? Quando eu tava jogando direto. Calma aí, eu vou fazer um pouquinho da história aqui agora. E... Puxa! Não, tá tudo bem. É errando que você acerta. Já peguei a movimentação total dele, tá? Tá bom. E isso eu sei que, pô, tu tem o diferencial. Eu consegui, né? Tipo, jogar mecanicamente bem. E ainda você consegue se comunicar bem. É só ser boa. Problema resolvido. Ai, meu Deus. Eu vou me matar. É só questão de... De jogar um pouquinho mais no apoio. E você já tá fazendo isso. Só que... Você tem que ficar confortável, né? Isso em relação, por exemplo. Alô, eu puxei! Caraca, eu tô jogando de terapia. É isso, mano. Foda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque... Quando é bom. Tá tudo bem. Tudo de novo. Tá no esperto. Tá bom. Tenei peito. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, já. Eu vou da B, tá? É minha bota, já. Então, tipo assim... Cara, imagina só. Eu acho engraçado que a gente já tá autodepreciando o pessoal. Vem e xinga a gente ainda. Não cala a boca, seu merda. Você é bom? Mano, mas não é mais confortável você jogar na sua posição que é super. Eu não sou super, eu sou a The Carry, amiga. Mas você entraria na Ignis? Não, porque eu sou ruim, cara. Mano, aquelas meninas comem o jogo o dia todo. E, cara, se eu tivesse na Ignis, eu juro por tudo que é mais sagrado. Se eu tivesse na Ignis e se eu já tivesse pego um elo mais alto e, sabe, jogasse todo dia, de pau a pau com, sei lá, o Aiel da vida, que, pô, alguém... E se a Ignis e alguém chegasse e falasse, pô, Yuka, você poderia entrar na Ignis, eu me sentiria muito lixo. Por tudo que é mais sagrado. Tipo assim, eu sou praticamente mono-champion, eu nem jogo direito, eu me sentiria muito merda. E a mesma coisa do Wild Rift, se eu somei em supe, por exemplo, e aí... Por exemplo. Se eu somei em supe, e aí uma pessoa chega e fala, pô, você joga melhor do que 80% dos suportes que jogam nesse jogo? Nossa senhora, eu fecharia o jogo agora. Já fechei, então, já fechei. Eu fecharia o jogo agora, porque olha que fracassado você é. Que isso? Vem cá, vem cá, menina. Não é você não, é ela não. Levantei, corri, curva. Boa. A live já vai acabar, vai acabar agora essa merda de live também. Ela fechando, não. Então, eu acho que temos que adaptar para a Yuka. Para uma pessoa que joga muito pouco o jogo, você joga bem, me sinto mais confortável. Me sinto mais confortável. Cara, porque sei lá, eu sou uma pessoa que eu sou muito empática. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, sabe? E cara, se eu fosse um jogador de Wild Rift, monaca, joga main supe com vários bonecos, que alguém chegasse e falasse, a Yuka é melhor do que você, eu me matava na frente da Yuka. Meu Deus. Eu chegava para a Yuka e falava, Yuka, onde é que você vai estar amanhã, segunda-feira, na sua folga? Onde é que você está? Você vai estar no shopping? Meu Deus do céu. Ela criando um Yuka verso para validar o argumento dela? Aí, amiga, eu já tenho tantas personalidades dentro de mim, eu preciso apurar isso. Bom, eu acho que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. Ah, puta que paro. Engraçado foi ontem, um menino me mandou no meu Instagram falando Poxa, Yuka, você tem que ser um pouco mais positiva, não sei o que, eu falei. E isso, mano, ele mora do lado do Mickey? Você está do lado do Mickey? Não estou entendendo. Quanto você quer para entrar para a vida de Wild Rifters? Nada não, não quero nada não. Está tudo bem. E se sou eu que percebo isso, sem ninguém me dizer que você joga melhor que eu, que jogo todo dia? Vou ter que me matar na sua frente. Agora, vamos, amiga. Roacutan? Roacutan? O que legal é de ficar se voltando? O melhor que deve estar assustado com esse povo. Não, o melhor sabe como é que eu sou. Já estou de espada. É, ele sabe como é que eu sou. O primeiro impacto foi assustador. Eu não sei, eu não estou entendendo. A soma, ela é louca. Eu não sei, eu me levantei. Estou na tua frente, só bater. Estou na frente, mas não vai ter você. Eu não lembro o que que me chamaram ontem, mas não era ridícula. Não vou mentir não, que por um breve momento eu achei que você era o Amomu. A soma, ela não gosta de mim. Eu não estou dando com esse cara aí, não? É, não tem como, mano. Que isso? Ele me deu muito dano. Que porra é essa? Mas é foda, você literalmente respirar o jogo, aí alguém fala, nossa, tal pessoa é melhor que tu, aí você vê a pessoa nem loga no jogo há sete dias. É exatamente isso. A soma sendo a Ignis, vai tomar no cu. Sim, bebê. Estou a respeitar você, me ensina a ser ruim como você. Para quem é ruim, está jogando pra caralho. Não, mas é que eu estou num gold aqui, né, pô? Galera, eu não tenho nível de gold. Eu estou me comparando com o Aiel. Tá bom. Bem, bem momentapado. Ih, ele foi embora. No gold eu jogo bem, agora me bota o grão-mestre pra você ver. Pois é, mulher. Mas assim, eu sei que eu me odeio, eu já entendi. Eu não gosto de mim mesma e tal. Eu entendi esse rolê, eu tenho essa falta de autoestima. A gente entende isso, isso é claro. Eu não me acho boa. Mas eu também, brincadeiras da parte, eu também entendo a realidade, entendeu? Eu não entendo a realidade, porque eu não tenho como ser boa. Não, tem. Não, na atual situação. Como assim? Agora, aqui, agora, hoje. Nesse momento em que eu estou respirando, eu não sou boa. Se tem como ficar? Tem, tudo se tem um jeito na vida. A gente tem tempo pra isso? Também não. Não tem. Ah, eu vi. Eu não sei. Tá, é? Vou tirar ela aí, vou matar a frente. Tá, não. Ok. Eu não consigo, não consegui. Eu matei ela. Por aqui atrás. E ela, essa ponta já tá... Tem 5 aqui, tá? Tem 5 aqui. Platinha. Cara, puxa alguém aí que eu tenho um trap. Coloca na trap aí, qualquer coisa. Tira aí. O cara não. Ah tá, eu ia falar. Calma, até a mulher falando que eu tô invencível. Vou nela, hein? Pode ir. 25 segundos pra minha... Fechou. Ó, o Veigar tá aqui embaixo. Vou ter que puxar um insect. Vou levantar ele. Tá aí? Boa. Tão um lá atrás, mano. Muito pouco. Eu não mato os caras aí, não. Eu vou pegar meu cão. Também não. Até porque você tem tendinite. Pedir pra você... Será melhor. Pedir pra você desistir dos seus braços. Não, gente. É mais tranquilo. Mas no LoL PC é impossível. 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 Caraca, tadinha, né, mano? Mas é, mano. Eu tenho tantas limitações físicas que se alguém fala você consegue ser melhor, aí eu falo do que quem. Essa pessoa, ela... Ela tem quantos problemas de saúde? Se tivesse três pontos de braço, eu faria. Eu faria. Mano, é melhor que eu convivo com o Dor 24 horas por dia. 24 horas por dia, mano. Eu faria. Eu sou super a favor do humano evoluir, mano. Da evolução humana, não sabe? Viraria um ciborgue aqui. Viraria pra caralho. O muro no Tios de Blitz. Nem tô preocupada. Eu me preparei. Mano, eu quero que eu leve o nosso C3. Você consegue ser melhor? Meu médico não acha o mesmo. Não tem cirurgia pra isso? Tem, mas tendinite não é uma doente. É uma doença, um tumor. Tem, gente, é uma inflamação de algo dentro do teu corpo, que é próprio do teu corpo. Tipo, um músculo inflamado. É, meu tendão tá inflamado. Se eu não parar de fazer nada, de não jogar, ele vai continuar inflamando. Foi o Ormog. Vou direto pro plano... Cara... Tá um pouco, mas a gente mata ela. Porque eu tenho o Silence. Tá. Eu tenho o Tuno. O importante é ter o setup foda pra fazer live? Ah, não. Com certeza, né? Trabalhar com o que eu amo. A Riddling é dar registro, só. A gente tem que puxar a lane que ela tá puxando. Dragão... Ela ali atrás, ó. Eu vou dar B. Tá bom. Calma, vou bom. Um beijo. Só quem tem dor crônica sabe a vontade de substituir um meme pro patch robótico. Sim. Exatamente. Tô mostrando o Tuno também. Ele vai sumir. Tá, ele... Tá de sub. Mano, o que que é essa borboletinha correndo atrás de mim aqui? Ah, ela dá visão. Calma, tô aqui. Vou levantar a alerta já. Não, morri. Ela morre. Aqui, ó. Ela revelando a muu pra gente, ó. Tá vendo? Não. Ah, tá. Tá. Tô chegando. Levantei ele. Matei. Vamos fazer o baron. Vou levantar esse perigo já tô. O problema é o bagulho lá. Na side, né? É. Dá pra fazer o baron, acho. O Aran deu beijo. A Riven vai nascer, não sei não, hein. É, deu ruim. Eu tô sem mana. Ah. Só puxar o bot mesmo. O boneco mais broken do jogo, né? Nada. O cara não morre. O esforço não é nada. Sem resultados. Tu viu a modaça da Riven? Não. Ah, aquela reseta ult, né? Uhum. Aliado eliminado. Mas você está lenta. Vai fazer o barão ou não? Bora, bora. Mas aí, deixa eu ver. Bora. Você está vivo. A Zé está lá em cima. Eu paro. Eu paro. Impossível. Vou bater bem. A Zona está na base. Não faz mais, tá? Chabote. Eu vou defender, logo, por favor. Não estou preocupada. O Daniel não tem nenhuma doença parecida com o Gengi. Não. O que é o nosso jungle mesmo? Ah, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu vou matar ela de novo. Ela está lá. Ela está lá. Isso, lagartixa do caralho. Pega a minha... Eles são baros. Eu acho que eles não estão tardos, não. Estão tardos. Meu Deus. Eles vai todos já. Vou bem. Boa. 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 Eu vou dar B lá para defender esse cara. Mano, que coisa irritante, velho. É o caminho. Atacar. Mantenha o foco. Basta o inimigo eliminado. Minhas estratégias sempre funcionam. Você sai? Eu saio. Ele não sei. Eu estou chegando. Eu vou beitar ela, ó. Ah, eu sou um brilhante de defesa. Toca. Toca. Sai. Puxa. Boa. Vou dar B. Eu vou fechar amaranto. E jogar para o... Eu acho que eu vou ter que defender o top. Eu acredito. Eu fiz saindo aí. Eu fiz aqui. Perder está fora de questão. Foda. Boa. Vamos voltar ali em cima. Tá bom. Tem que juntar o inimigo. É, tem que sentar esse mid aqui. Agora vai. Eu vou procurar um mundo. Eu vou procurar ele lá. Eu vejo. Eu consegui voltar. ela não tem flecha vai nessa próxima mídia boa sorte não deve ser Só que não. Defende, defende, defende. Não defende. Boa! 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 Nice! Alguém precisa segurar a base. Eu sou um blitz! Eu não posso falar isso! Eu tô indo! Mas que não se pergunte! Não tem como! Não tem como! Deixa eles lá. Você consegue segurar o pessoal? Eu consigo, consigo. Vai lá. Eu tô lá. Tá, 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 tô indo. Eu e nem. Tá. Ah. Não, eu não queria falar nada não. Mas eu só defendi porque a Riven é burra. Não, porque ela ficou com medo de ser louco. Eu não matava. Eu cuido do cara. Você tá louco? Ela tinha barão. Barão no dragão. Eu não matava. Eu não matava quando a gente chegava. Eu ia ser caetada. Não ia. Não ia. Ela foi porra. Ih, Dai. Meus pêsames, mulher. Espero que fique tudo bem aí você e sua família, viu? 14-0. Eu não fiquei 14-0 não. Eu morri, eu acho. Morreu não, pô. Morri não? Não foi a Riven que foi burra, você só jogou muito. Não, eu joguei bem, mas eu acho que foi mais demérito da Riven mesmo. Eu acho que ela me matava. Impressionante, né? Não, eu acho real que ela me matava. Porque eu não sei se eu tinha flash ou não. Mas eu acho que... Ela não tinha flash, pô. Ela não chegava em ti, não. Ah, é. Eu não sabia dessa informação. Ela flashou pra me matar lá. Ah. Jogar no tablet é melhor do que no celular? Eu acho que vai mais do jeito que você joga, Kira. Eu jogo no tablet porque eu tenho tendinite. Tipo, ficar assim piora muito meus braços e ficar com peso no celular da minha mão, por mais que o celular seja leve. Então, foi a forma que eu encontrei de jogar que não me machuca. E aí, eu jogo na base. E aí, eu uso só os dedinhos mesmo. Mas eu não acho que, tipo assim, tem um melhor e um pior. É mais o jeito que você se adequa melhor a jogar. Não, então, eu não tinha... Juro, eu não tinha ouvido que ela... Que ela não tinha flash. E pra minha cabeça, se a Mumu e a Riven me dá e vão ali, eu morro. Vou fazer o quê? Mas a Mumu ficou puxando a Wave. Era só a Mumu ter vindo na Wave junto com a Riven. Se eles tivessem vindo os dois na Wave, eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, tipo assim... Eu joguei bem, mas eu acho que foi mais demérito deles de não terem juntado e me matado ali, entendeu?